Bom, também ele comenta no segundo ponto que o cigarro eletrônico não tem combustão, como eu tinha acabado de comentar com vocês, mas existem outros pontos distintos daqueles do cigarro convencional, muitos dos quais com efeitos desconhecidos na saúde humana. Então a gente já sabe que, apesar de o cigarro ter inúmeras substâncias, a gente sabe a maioria, se não todas as substâncias que temos no cigarro, e a gente sabe que muitas delas são potencialmente carcinogênicas, por exemplo, são potencialmente maléficas para o nosso sistema de saúde, para a nossa saúde, melhor dizendo. E em relação ao vape, a gente não tem todo esse conhecimento em relação à matéria-prima, às substâncias que estão envolvidas na fabricação desse tipo de dispositivo. A gente sabe que o vape vai ter o cigarro eletrônico, eles vão ter solventes, vão ter aditivos, que por si só já podem ser deletérios, aí você pensa que você vai aquecer essa substância, essa molécula, esse líquido, numa temperatura a ponto de você conseguir condensar e virar uma fumaça, por exemplo. Então a gente ainda vai ter que saber qual vai ser o impacto dessa mudança, dessa molécula, para o sistema respiratório, por exemplo. Vão virar componentes tóxicos, seguramente. A gente sabe também que o vape acaba tendo os que são descartáveis e os que não são descartáveis, e que você tem um refil, por exemplo, você tem um reservatório de nicotina. Esse tipo de vape, ainda mais o que tem um reservatório com nicotina, você consegue tirá-lo, desplugar do sistema, do corpo, do dispositivo. Isso pode aumentar, por exemplo, um risco de ingesta acidental por criança, até mesmo pode ocorrer algum vazamento, você ter um contato maior com a mucosa oral, por exemplo, fazendo uma absorção dessa nicotina. A gente tem registros que o CDC, que é quase que o equivalente a uma Anvisa dos estados, mentira, nem é uma Anvisa, na verdade o CDC seria um outro órgão, a Anvisa está mais para o FDA lá nos Estados Unidos, mas o CDC seria como se fosse um agente do sistema público de saúde fornecendo informações sobre doenças e condições clínicas relevantes para a saúde populacional. Então o CDC registrou até mesmo óbito em crianças que ingeriram de forma não intencional esse dispositivo com reservatório de nicotina, por exemplo, por uma intoxicação exógena. Fora isso, a gente tinha comentado dos dispositivos que são, entre aspas, retornáveis, que você consegue estender a vida útil dele fazendo o refil lá, por exemplo, do líquido, do sabor e da nicotina, por exemplo. Mas os dispositivos que eles são de uso único, aqueles que não dá para você recarregar, por exemplo, eles também vão mostrar um impacto ambiental, porque a gente sabe também que eles vão ser compostos por lítio, por cobre, que são metais que vão acabar gerando um lixo tóxico, vai ser um resíduo que é um problema atualmente já no mundo, né? Então é um outro ponto que é relevante também. E aqui comentando sobre uma outra condição clínica que a gente chama de EVALI, que é E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Curtiram o inglês? Então fiquem aqui para mais dicas aí, mas sem brincadeira aqui, pessoal. A EVALI é como se fosse uma lesão induzida pelo uso de vape ou de cigarro eletrônico, né? Uma lesão pulmonar induzida. E isso tem ficado cada vez mais evidente nos últimos anos, por conta do aumento do uso desse tipo de dispositivo, tá? E a gente sabe que a maioria dos pacientes que evoluem com EVALI acabam precisando de uma hospitalização e boa parte deles de suporte intensivo e de terapia respiratória intensiva, né? Então às vezes precisa de um catéter de alto fluxo, por exemplo, catéter de oxigênio, uma máscara de VNI, eventualmente até ventilação mecânica invasiva. A gente tem uma taxa de óbito pela EVALI de cerca de 2, 2,5% de óbito. E um dos pontos que foi mais responsabilizado como uma molécula culpada pela EVALI foi o uso da vitamina E como um aditivo, como um solvente ali no vape, em especial nos vapes que têm uso de THC, né? Daquela substância que acaba sendo relacionada ao uso da maconha, por exemplo, tá? Não tô falando do CBD, que tem o uso terapêutico, por exemplo, né? O uso medicinal. A gente tá falando do uso recreacional, do THC. E fora aí do nosso país, a gente tem alguns dispositivos eletrônicos para fumar que têm THC, então com o intuito de ser uma droga psicotrópica e recreativa, acaba utilizando vitamina E. E a vitamina E é bem relacionada ao surgimento, ao desenvolvimento da EVALI. E a gente também fica na dúvida, né? Porque a gente, como é uma coisa nova, a gente também não sabe se tem outros componentes, se tem outras substâncias que também podem estar envolvidas na EVALI ou em outras doenças que a gente ainda vai descobrir mais pra frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.